Mãe, a senhora é uma pessoa muito sensual para a mãe. Mãe, você acha que é heroína que não tocou muita liberdade? Mãe, eu tô no meu coração, senão você não viu. Mãe, você gostou do meu sonar? Mãe, a senhora é o meu irmão que vai ficar feliz. Mãe, eu te amo, eu te adoro, eu não sou nada sem você. É bobagem, mas eu choro pra você pensar em tudo. Mãe, eu te amo do fundo do meu coração. E não importa o que se aconteça, a senhora está aqui. Eu sou parte da sua vida, você é totalmente própria. Mãe, eu te amo muito pra você. Com tudo que você deseja. Mãe, a senhora é a minha mais preciosa. Mãe, a senhora é apenas preciosa. Mãe, a senhora é a foca mais ou menos do mundo. Mãe, a senhora é a foca mais ou menos do mundo. Mãe, a senhora é a do Pará-lô. Mãe, a senhora é a mão do fundo do coração. Mãe, dizer aqui, para mim... Mãe, dizer aqui... Mãe, dizer ou não é um especial? ... Que é maravilha do meu perigo... Que dá prática e alegria e alegria de comunicação. A senhora é muito corajosa e batalhadora. A senhora é muito corajosa, mas a senhora é muito corajosa, mas a senhora é muito corajosa. A senhora é muito corajosa, mas a senhora é muito corajosa, mas a senhora é muito corajosa. A senhora é muito corajosa, mas a senhora é muito corajosa, mas a senhora é muito corajosa. A senhora é muito corajosa.